Ladrões acabaram levando uma Kombi do Carlos. Essa Kombi é para transporte de pessoas para a igreja e também usuário. Ele precisa da Kombi para trabalhos. E os elementos, essa noite, aproveitou que a Kombi estava na rua e acabaram levando. E ele buscou o Canal 38 para mostrar e pedir que quem ver essa Kombi vai passar as características para a gente. Ô Carlos, aproximadamente que horas levaram essa Kombi? Foi hoje de manhã. E a sua Kombi, ela estava na rua? Estava na rua. E essa Kombi você usa para que mesmo? É para transportar o jovem e o adolescente para a igreja, buscar e levar. E levaram essa madrugada. Você sempre deixou nesse local? Que rua foi que levaram? Foi na rua Cravo. Ela estava estacionada e nessa madrugada levaram. Você sempre deixou essa Kombi lá? Sempre. Sempre deixo na rua porque não tem espaço na garagem. E nunca fizeram nada? Não, nunca. Porque já conhece que é da igreja. Ela tem umas escritas, né? Tem. Como é que ela é a escrita? Está escrita branquinha, esquadrão de jovem, quadrangular. Você tem os dados da sua Kombi? O placas? A placa A e V 1054. Está certo então. Carlos, essa Kombi sua, além desse trabalho que você faz em transporte, você usa ela para outras coisas também? Usa para levar o jovem para algum evento. Então faz um pedido aí para o pessoal e passa o seu contato também. Caso contrário, veja, liga para a polícia. Eu peço para o pessoal que encontrar essa Kombi, me ajudem a localizar que o meu telefone é 9984 1562, Carlos. Carlos do quê? Carlos Joaquim de Jesus. Caso também quiserem passar aqui na sua casa, não conseguirem ligar, qual é o nome e endereço da sua casa? A minha rua é Rua Peru, número 180, Jardim Diamantina.